Então, a Natália Salinha, obstetriz, docente da área de saúde da mulher do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de São Carlos, trabalha com pesquisa qualitativa com enfoque nos direitos sexuais e reprodutivos, coordena projeto de extensão em educação e saúde no corpério, atuou de 2016 a 2018 na Secretaria de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade da UFSCar, em projetos para prevenção e combate de violência de gênero. A gente convidou a Natália para falar sobre as obstetrizes na carreira acadêmica. Oi, Nati. Eu vou pegar um sininho e aí quando der os cinco minutos eu faço um plim, assim fica mais suave a minha função, tá bom? Tá certo. Bem-vinda. Muito obrigada, Flávia. Primeiro, eu quero agradecer muito o convite, o privilégio de estar aqui compartilhando com amigas tão queridas e relembrando muitos momentos da graduação. Enfim, acho que eu preparei algumas coisas que eu escrevi, mas bem rapidamente, e acho que eu quero começar a fala agradecendo mesmo, agradecendo por todas as amigas obstetrizes, muitas que estão aqui, né, a Bianca, a Fran, Glauci, Ana Cris, todas as amigas que estão aqui, que me ensinaram também muito o que é ser obstetriz, né, as docentes do curso de obstetrícia que me ensinaram também o que é ser obstetriz, então acho que é uma gratidão enorme, né. Bom, acho que falando um pouquinho da minha trajetória, eu sou da primeira turma, e como primeira turma a gente teve muitas dificuldades, né, de inserção, e acho que a carreira acadêmica era uma porta que estava aberta, né, naquele momento, e eu olho, assim, para a graduação e vejo, né, o quanto que, é, isso começou, esse meu desejo, né, então a carreira acadêmica começou na graduação, e foi por uma pesquisa que eu fiz com a Jaqueline Brigagão, que foi das histórias de paz das mulheres da minha família, né, minha avó, né, muitas sabem, né, que minha avó teve 16 filhas e filhos, e então essa história sempre me, é, me envolveu muito, então minha história começa daí, né, começa dessas histórias, e depois disso, né, saindo da graduação, eu tinha feito outra iniciação também, aí acabei prestando para o doutorado direto na Escola de Enfermagem, com a professora Dulce, né, professora Dulce Igualda, nossa fundadora, né, que redatou o curso, então, privilégio muito grande também de ter compartilhado, né, de ter tido ela como orientadora, e eu acho que foi esse o caminho, né, que estava ali posto, e eu me sinto muito privilegiada por todas as oportunidades que eu tive, né, nesse momento de, né, de poder pesquisar aquilo que eu queria mesmo, que foi uma, o desejo nasceu das vivências também de estágio, a Cláudia Tazevedo trouxe isso, né, o meu desejo também pela pesquisa qualitativa, e por uma vez, a história de paz nasceu dessas experiências que eu tive, muitas experiências violentas, e me abalavam muito, né, se eu for contar aqui, né, das lembranças, lembro uma vez voltando de trem, com a Bianca, depois de um, né, de cenas muito tristes que a gente tinha vivido, até parte da minha tese isso. Então, essa é a minha experiência acadêmica nossa daí, né, da vivência na prática mesmo, quanto estudante de obstetrícia. E eu acho que, assim, ser parteira na docência, né, tem esse potencial transformador, né, tem esse potencial de transformar. Eu gosto muito de uma frase da Hannah Narete, que ela fala que a educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo bastante para assumirmos a responsabilidade por ele. Então, é muito orgulho, assim, é muita satisfação, né, poder fazer parte da vida de tantas pessoas, e poder plantar essas sementinhas, né, como a Cláudia disse. E eu acho que ser obstetriz dentro de um curso que não é um curso de obstetrícia, né, que é uma formação de enfermagem, também é uma forma de resistência, né, e é uma forma de luta, né, porque eu acho que a gente tem isso em comum, né, não importa o lugar que a gente está, a gente tem isso em comum, que é a luta pelas mulheres mesmo, né, a luta pelos direitos, esse compromisso com as mulheres da gente não aceitar nenhuma forma de violência, né. E é o que eu estou tentando fazer enquanto obstetriz, né, eu me sinto muito jovem também na carreira, nessa carreira docente, eu entrei, eu fui temporária antes do curso de obstetrícia, né, um ano e meio, que foi uma experiência, assim, que realmente, se eu não tivesse vindo pra cá com essa experiência, seria muito diferente, então foi fundamental na minha vida, mas eu entrei aqui com 29 anos, né, na UFSCar, então, assim, me sinto jovem na docência, mas eu tenho tentado, enquanto obstetrícia, trazer toda essa luta, né, em tudo que eu faço, né, olhando os três pilares da universidade, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, é o que eu tenho tentado fazer, e a extensão, assim, é o meu grande amor, né, eu amo a extensão, eu amo a educação de saúde, tenho sempre proposto projetos que estejam com as mulheres, então, é isso que eu tenho feito, e ver as alunas, né, ver as alunas se envolvendo com isso, ver o interesse nas pesquisas de saúde da mulher, poder orientar as iniciações, TCCs, então, assim, e vendo o retorno delas, vendo muitos alunos que saíram daqui e foram fazer residência de saúde da mulher, e, assim, tem tudo, né, tudo isso que as parteiras têm, elas também têm, então, acho que... Ah, o sininho tocou. Vou finalizar. Bom, eu acho que é isso, gente. Tem muita resistência, mas encontra muita gente boa, que a gente consegue conversar e dialogar, e eu tenho focado nisso, nas coisas que são boas. Obrigada, mais uma vez. Muito feliz de estar aqui com vocês. Super obrigada, Nath. Melhora o sininho, né? Fica mais fácil. Obrigada, obrigada. Obrigada, Nath. Obrigada. Obrigada, Nath. Obrigada, Nath. k Legenda Adriana Zanotto